Eu fico feliz, eu sou muito mais feliz hoje nesse sentido, sim, porque eu me considero um cara mais preparado pra gozar a vida, assim. Então dá pra dizer que a doença foi uma virada na sua vida, de certa forma? É, absolutamente. Talvez a maior, né? Mesmo assim. Você vai muito fundo, né, quando você se depara com a morte. Porque agora você também tá numa fase de uma virada pra um outro momento na sua vida, né? Na verdade, a vida tem várias viradas, né? Eu, a minha primeira, que eu me lembro, assim, muito forte, foi quando eu deixei Birigui, né? Foi um momento radical na minha vida, né? Você largar aquela coisa, aquele microcosmo e cair aqui na cidade grande, depois fui morar fora do país. As coisas, né? Casar, eu acho que é uma fase também que fica muito... muda muito a sua vida. Descasar também muda. Então, assim, são várias viradas. Você tem uma memória das emoções fortes? Você tem alguns detalhes das emoções ligadas às suas transições? Você se lembra de quais foram? É, é interessante. Ah, várias. Bom, só pra ilustrar, né? Até hoje é inesquecível a minha imagem indo embora de Birigui num ônibus, né? Cheio de vontade, de esperança, de curiosidade, de medo, de tudo, né? Meu coração disparava, assim, nossa, eu lembro como se fosse hoje essa sensação. O processo todo de estar lutando com a sua doença, o que você repensou sobre as emoções e sobre a vida? Você tá vendo, você vê as coisas de forma diferente hoje? Com certeza. Você valoriza, você podia compartilhar com a gente isso? Com certeza. Tudo diferente, né? Você repensa tudo, você valoriza, coloca as coisas num lugar que talvez você não colocou. Não tem como, né? Parece até lugar comum você ficar falando, ah, tô vendo a vida de outro jeito, claro. Mas é muito profundo mesmo. É difícil até de saber em que ponto você consegue detectar essa mudança toda, né? Assim, eu acho que tem um monte de ficha que ainda vai cair pra mim, mas basicamente, assim, que eu posso falar de cara, assim, me mudou muito minha relação com as pessoas, com o ser humano mesmo, assim, me interessa muito mais o ser humano. Então isso mudou radicalmente, assim, em mim. Mas tanta mais coisa, né? O que é uma bobagem que todos nós cometemos e que você tá vendo que é uma bobagem com mais clareza? Eu mesmo. Eu mesmo, às vezes, tava no hospital, enfim, sofrendo as agruras de uma químio. E aí eu ia visitar a minha coleguinha do lado, no quarto, e falava, poxa, não dá nem pra reclamar, né? Porque tem tanta gente com tantos problemas mais graves ou em situações tão difíceis, né? Você tá mais feliz com o sistema? Se eu tô mais feliz, eu tô. Felicidade é uma coisa tão difícil de falar, mas eu... Não, mas você se sente melhor com a vida? Muito melhor, muito melhor. Eu me sinto um ser humano muito melhor, sem dúvida nenhuma. Então, pra mim, é muito positivo, assim, quando eu falo assim, eu acho que foi uma dádiva, na verdade, isso que aconteceu na minha vida, as pessoas acham que eu tô de sacanagem. Mas é verdade, assim, porque o pequeno, as coisinhas chatas ficaram tão pequenas perto de tudo que foi tão grande de aprendizado, de amor que foi gerado. Então, eu quero continuar visitando as pessoas no hospital também. Isso é uma coisa muito legal pra quem nunca fez, assim, sabe? De você contar uma história pra alguém lá, pras crianças. Acho que se doar é tão bacana, né? Eu acho que as pessoas que alguém, às vezes, fica falando, ah, tem depressão. Eu tenho uma dica, assim, pô, vai se doar, vai fazer um trabalho de caridade, vai passar depressão na hora. Você tira o foco de você, vai ajudar alguém, você sai de lá tão feliz, é tão legal. Então, assim, eu tenho muito essa vontade de continuar ajudando de alguma forma.